Talento em Foco From Brazil to Universe Esse ano eu quero ver animação O povo na rua brincar Poliões emocionados Fantasiados a desfilar Esse ano eu quero ver animação E o povo na rua brincar Poliões emocionados Fantasiados a desfilar No carnaval a gente se diverte No carnaval a gente pula e dança No carnaval quem dirige não bebe No carnaval quem bebe me chama No carnaval ninguém se compromete No carnaval todo mundo se ama No carnaval é fantasia e confete No carnaval é camisinha na cama Esse ano eu quero ver animação E o povo na rua brincar Poliões emocionados Fantasiados a desfilar Mas esse ano eu quero ver animação Mas esse ano eu quero ver animação E o povo na rua brincar Poliões emocionados Fantasiados a desfilar Sou eu, sou prega, sou eu E é por isso que eu entro em cena Esse prega sou eu A gente se encontra lá na Zena Olha a Zena Esse prega sou eu Todo mundo aqui vem pra deliciar As delícias gostosas O sabor gostoso Que a Zena tem pra ofertar Bem é que você também Com a Zena sentiu o paladar É isso aí Talento em Foco Do Brasil para o Mundo